Então pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo de DBD aqui no canal. E pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, hoje a gente tá aqui com o Jonathan. E o que eu vou fazer no vídeo de hoje é um vídeo meio que sobre o modo de gameplay stealth, tá? Então eu vou usar uma build mais stealth, o que eu acredito que seja uma das melhores builds stealth pra você usar. E é, esse vídeo é um vídeo mais pra quem curte um jogo mais stealth. Eu quero meio que mostrar que dá pra você jogar bem de uma forma stealth, dá pra você ser eficiente, ajudar o seu time e vencer as partidas jogando stealth. Não é um modo de jogo que eu acho errado, tem muita gente que acha errado jogar stealth. Eu não acho, eu acho um modo bem interessante de jogo e bem difícil. Tipo, óbvio que você ser perseguido pelo killer é mais difícil, mas jogar stealth também não é fácil, tá? Tem suas dificuldades. E a build que eu montei, que eu acho que seja uma das melhores, é essa daqui. Começa com a arrancada explosiva, essa perk aqui, na minha opinião, é a melhor perk de exaustão pra quem curte jogar stealth. Porque daí você não corre tanto, você anda um pouco mais pra evitar deixar marcas. E daí, tipo, você pode usar a perk de exaustão quase sempre. Antes de eu ir pras próximas perks, tipo, builds stealth, tem uma variedade de builds stealth que você pode montar. Builds pra você jogar mais na surdina, mais escondidinho. Mas eu acredito que essa seja uma das melhores, ó. Aí tem frio na espinha, que é um clássico de jogadores stealth, que meio que ele vai te avisar só quando o killer estiver vindo na sua direção. Vai te dar velocidade pra algumas coisas. Mas o que importa é que ele vai te avisar quando o killer estiver vindo. Então você vai se esconder quando ele estiver vindo. Vontade de ferro que, na minha opinião, é a melhor perk do jogo pra sobrevivente, do jogo. Independente da build, vontade de ferro sempre vai te ajudar. Entenda, entenda isso. E aqui, no fim, eu deixei uma perk meio que pra sua escolha. Eu recomendo a Artimanha se você for um player que não se garante tanto nas perseguições. Tipo, você é um player novo, prefere jogar stealth e tals, não se garante tanto nas perseguições. E daí eu recomendo a Artimanha, que daí você pode meio que perder o killer durante uma perseguição. Mas você também pode usar, por exemplo, botar um Lucky Break, golpe de sorte, que daí você comba com vontade de ferro. Pode ser um ótimo uso. Eu prefiro um uso assim, golpe de sorte, vontade de ferro. Você também pode pôr... Calma, tem aqui várias perks. Quer ver? Você pode pôr Rápida e Silenciosa. Você pode pôr Dance Comigo. Onde tá Dance Comigo? Aqui ó, Dance Comigo. Tem várias perks que podem te ajudar a jogar mais stealth. Até, mano, até evasão urbana. Eu não acho uma perk horrível, como muita gente acha. Tem firmeza que vai esconder as suas marcas. Enfim, tem uma variedade de perks que dá pra você pôr. Tem distração também que dá pra você usar. Muitas perks. Mas se eu for recomendar uma, eu recomendo... Ou se eu for recomendar duas melhores, eu recomendo o Copo de Sorte. Ou própria Artimanha, tá? São duas perks incríveis que eu acho que são ótimas pro modo de jogo Stealth. Eu vou de Artimanha porque eu acho uma perk mais interativa, mais legal, sabe? E daí de item, eu recomendo que você leve um Magic Kit de Primeiros Socorros Amarelo. Que é baratinho, sempre... Todo mundo sempre tem. Com o tecido autoaderente. Que te dá duas curas. E duas curas rápidas. Se você pôr a bandagem borboleta e o tecido autoaderente. Tá bom? De oferenda, eu vou meter um bolo aqui. Ah, não vou ter bolo com o Steve ainda, né? Nossa, depois eu vou pôr ele. Então é isso. Vamos buscar a partida. Assim que eu encontrar, eu volto com vocês. E a gente vai jogar um pouco mais de Stealth nesse vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Começo de partida. Opa. Tchau, o Billy. Então a gente já não vai mais ir naquela direção que a gente vai jogar esse Stealth e tal. Assim. Jogar esse Stealth não quer dizer que você vai ficar parado e agachado o jogo todo. Jogar Stealth significa que você não vai fazer tanta perseguição. Porém, que você vai ajudar em geradores, entende? Só que você acha que eu consigo ser um jogador Stealth. Difícil. Mentira, eu consigo sim. Eu já fui um jogador Stealth. Você sabia disso? Quando eu comecei a jogar, eu preferiria... Eu preferia... Eu preferia... Jogar Stealth. Ah, acho que tá certo. Sou burro, guys. Perdão. Ah, e eu fiz uma mudança na HUD. Perceba que a HUD tá mais pequenininha, mais minimalista. Eu diminui o tamanho nas configurações porque eu acho que fica mais bonitinho assim. É, já que eu volto pra padrão também. Eu fico mudando várias vezes. E, mano... Jogar Stealth significa que você vai pegar menos perseguições e que você vai ajudar mais em geradores, fazer mais saves e tals. Então... É. É isso que a gente vai fazer nessa partida. Nas duas partidas, no caso. E eu tô bem empolgado porque, tipo... Faz tempo que eu não jogo de uma maneira Stealth. E eu amo jogar assim também. Tem gente que pensa... Ah, é fácil jogar Stealth. Não é fácil não, mano. Não é fácil se esconder do Killer, véi. Tipo, pode parecer uma coisa banal. Tipo, easy. Ah, vamos esconder facinho. Não. Não é fácil, véi. Juro. Você pode tentar e me dizer o que você acha. Depois. Tipo... Eu fico chateado que muita gente tem preconceito com quem joga Stealth. Isso tá errado, sabe? Porque, no fim do dia, é os caras que jogam Stealth que fazem a grande parte dos geradores, fazem a grande parte dos saves. E esse vídeo aqui é meio que... Sei lá, meio que... Eu não quero provar nada pra ninguém. Mas... Eu vou jogar bem e jogar de uma forma Stealth. Vou pegar bastante ponto. Tem essa também. Você pega bastante ponto jogando Stealth. Então, se você é um cara que valoriza bastante rank... Você vai... Pegar bastante rank jogando Stealth. Nossa, véi. Não sei o que não vai fazer pra salvar aqui a molecada. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou deixar ele me ver. Deixa eu chamar uma perseguição, talvez. É. E outra coisa é que não dá pra você não ser perseguido o jogo todo. Se você conseguir não ser perseguido o jogo todo... Significa que você tá matando o seu time. E esse cara vai campar até a morte, né? Não pode, Billy. Não pode campar até a morte. Salvaram. Beleza. E agora eu salvo aqui. Mesmo sem BT, eu acho que dá bom. Dá bom, dá bom. Corre. Por exemplo, eu não fui perseguido por muito tempo. Foi pouquíssimo tempo. Mas foi um tempo que eu precisei ser perseguido ali. É necessário, tá ligado? Vou dropar isso aqui, Safe. Recomendo você jogar Safe e tal. What, mano? O que você tá fazendo aí, velho? Ah, não. Foi o Harry Smith. Pelo menos não foi o cara que foi pro gancho. Cural do I. Tá vindo. Ah, aqui a gente... É, aqui eu vou ter que ser perseguido, mano. Mas pra... Pra evitar que as outras crianças sejam... Aqui eu morri? Provavelmente. Não, não morri. Por muita sorte. Sério, dropa Safe, mano. A Palette não faz igual eu. Se eu não consegue. É, aqui eu tomo. E agora o que eu vou tentar fazer é despistar ele. Vamos ver se a Artimanha vai entrar em Clutch. Não, ele só vai me perder. Quer dizer, ele só vai desistir da perseguição. Então, beleza. Ele já tomou uns par de gerador. Ah, infelizmente o pessoal vai... O pessoal não. Aquele rapaz vai pro segundo estágio. E opa, ele foi pro segundo estágio. Caraca, nesse tempo que ele tava aqui, alguém deveria ter salvo, sabe? Ele tava aqui em mim, sabe? Ele não tava fazendo nada. O pessoal deveria ter... Ter salvado. Bom, basicamente ele não conseguiu nada na minha perseguição. Um tapa nas costas e é isso. Corre, 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 corre. Ele vai tentar pegar o Dwight. Ele vai conseguir pegar o Dwight. E ele vai botar o Dwight no gancho. E eu vou jogar Stealth aqui. Já pro save. É o que eu falei, mano. Você vai formar muito ponto, velho. Muito ponto. Ele não me viu, óbvio. Porque é meio difícil de descobrir que tem um Jonathan escolhido atrás das palhas. E vamos lá, já vamos pegar mais um save. O ideal agora, mano, é eu ir pro gancho. Então o que eu vou fazer? Vou curar a criança. E tentar arrumar uma perseguição. Tipo, eu poderia jogar extremamente Stealth. E legal, foda-se, ir pra gerador. Que provavelmente eu conseguiria ficar sem ser engachado por mais um tempo. Mas eu me sinto na obrigação de ajudar o time. E você também tem que se sentir assim. Porque se você deixar, por exemplo. Se ele perseguiu o Dwight. E matar o Dwight. O Dwight morre no gancho e a gente fica um a menos. Fica muito difícil de vencer. Se ele vir em mim e me botar no gancho pela primeira vez. Tipo, não muda nada no jogo, tá ligado? Então vamos fazer essa máquina aqui. E aí a gente vê o que vai dar. Provavelmente eles estão trabalhando em outra coisa. Outra máquina por aí. Só não sei aonde. Nossa, a vontade de te curar tá zero, filho. Tá, ele ameaçou que ia vir pra cá, mas não veio no fim do dia. Então vamos continuar trabalhando aqui. Tipo, jogar Stealth é um pouco mais entediante. Pode ser considerado um pouco mais entediante do que você jogar a gameplay normal, sabe? De perseguições e tudo mais. Porque você vai fazer mais gerador. Você vai ficar, sabe? Um pouco mais distante do Killer. Mas eu não acho chato. Inclusive, tipo... É divertido, sabe? Quando o Killer vem te procurar e não te encontra, sabe? Eu acho isso muito divertido. Significa que você tá fazendo um ótimo trabalho de se esconder, tá ligado? Isso é mó bom. Tá, tem um ali. Tem um aqui, né? E tem um na Sheck. Então tá. Tem aqui, ali e lá. Então a gente não toma trigêmeo. Ah, o Dwight, ó. O Dwight morreu. O Dwight morreu. Era pra eu tá no lugar dele. Mas senão eu nem sabia que a criança tava sendo perseguida. Então moiou. Só vamos ruxar isso daqui. Se ele vir pra cá. Não campa, Sheck, filha. Mano. Tá, sabe onde eu vou? Vou lá naquele gerador lá longe. Jogar Stealth também, eu acredito que seja muito... Você tem que ter muita noção de jogo, sabe? Pra você saber fazer as coisas e tal. Tipo, vou deixar ele tá naquela área. Não tem problema nenhum de eu ficar aqui nessa área fazendo esse gerador, entende? Bem safe. Bem de boa. É, é isso. Eu acho que eu já falei bastante sobre como... O que eu acho. Eu acho uma gameplay legal e tudo mais. Eu sou um cara que eu prefiro jogar de uma forma um pouco mais agressiva no jogo, mas... Vai de cada um. Tem. A Claudette é o segundo dela. Eu tô sendo meio que ignorado. Tipo, ele me perseguiu por um tempinho e parou. Pra sempre. Ele tá vindo. Tá, agora eu vou correr. Eu quero muito que ele me persiga agora, velho. Ele tem que vir. Tá vendo? Tipo, ele não vai vir. E ele tem pop. Que coisa ruim pra nós, hein? Regredindo mais e mais a minha maquininha. Ô, coisa. Tá. Bom, mas... Tá vendo? Ele veio... Tipo, ele nem tentou me encontrar. Sabe? Ele me encontrou, mas tipo, ele não quis perseguir. O que é... Bom. Pra mim. Não é muito bom pro time. E tipo... Muito disso porque eu tenho sprint. E meio que dá uma desanimada no que ele perseguiu sobrevente. Quando ele tem sprint, assim, sabe? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Calma, mano. Vou ficar andando pra recuperar minhas austão. Caralho, o cara é o deus. O cara não para. Embrazado. Olha isso. Mano, para. Eu tentei dropar pra... Parece mais de game tosco dele. Opa. Vai, 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 vai. Vai, sprint, boy. Eu queria usar meu sprint, velho. Bom. Duramos o tempo suficiente pra ele terminar a última máquina. Porra, joguei mal. Eu achei que a gente estava mais próximo. Tá, agora. É só eles serem... É só ela não cair insta. Ou não correr em direção a ele que tá de boa. Sabe? Vem, Feng. Pode vir. Pode parar de andar e vir. Que a sua amiguinha vai cair ali. E se você não me salvar, provavelmente a gente vai ter problemas. Problemas sérios. Salvou. Vou me curar aqui. Se ele vir. Tem parte ali. Vou levar ele pra... Pra esse loop aqui de volta. Tá. Calma, calma. Mano, o cara é muito inteligente. Ah, mano. Nossa, ninguém escapa da morte. A Feng vai... Acho que só vai correr reto escapar. É. Como esperado. Bom. Foi uma ótima partida. A gente morreu. Sim. Mas por causa da gente, dois escaparam. Que a gente fez... Quantos geradores a gente fez? A gente fez dois ou três. Bom, a gente fez bastante geradores. A gente salvou o pessoal. A gente pegou uns pontinhos de perseguição. Então, a gente fez tanta coisa que eu acho que eu consegui um pip nessa partida. É pip ou bip? Nunca sei. Bom, mas enfim. Eu gostei da partida. A gente foi perseguido por menos tempo. A gente não escapou, infelizmente. Mas... Acho que não tem problema. Vamos ver se na próxima a gente escapa. Tipo... Quero... A gente ajudou muito o time, sabe? A gente ajudou muito o time. E... Mais ou menos é isso que você tem que fazer de forma stealth. Eu fui eficiente, sabe? Eu fiz gerador, fiz tudo mais. Durei um tempinho. Durei pouco, mas tempo suficiente. E é isso. Vamos dar uma olhada se a gente pegou bastante ponto ou pouco. Acho que foi bastante, porque a gente fez bastante coisa. E a gente pegou o suficiente para pegar um rank. Vai me divertir. Vai, Behavior. Vai me divertir. E é isso. Bom, se você valoriza rank, jogar dessa forma vai te dar um de rank. Um progresso de rank garantido. Entende? Então é isso. Vamos lá para a próxima partida. E eu vejo você lá. Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos lá. Nossa, eu odeio esse mapa, mano. Mas... Esse mapa é bom para quem gosta de jogar stealth. Entender? Logo. É bom para a gente. Mas, mano. Que mapa apai é, né? Nossa. Alguém gosta desse mapa? Comenta aí. Você gosta de Yamaoka? Tipo, eu acho que esse, na minha opinião, é o pior mapa do jogo. Tipo, é chato jogar aqui, sabe? Não dá vontade. Não dá. Não, 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 não dá. Oh. Do it. Que luz potente que você tem. Bom. O cachorro decide latir. É um Blight. Vamos meter o pé já, para a gente não se ferrar depois? Nossa, o cara tem macro ali. Ou foi impressão minha. Vai vir, né? Vamos ir andando. O Doit levou ele para longe? Acredito que o Doit tenha levado ele para longe, logo na nossa hora. Ixi, ele só desistiu. Ele deve estar tomando um gem rush tão pesado. Tipo, deve ter alguém terminando um gerador lá do outro lado do mapa. E a gente terminando esse daqui. E pegaram o Reinar dele, mano. Nossa, eu achei que, eu achei que, às vezes eu achei que spawn ali, eu achei que a gente estava lá do outro lado. Quando a gente está, na verdade, no lado oposto. É fogo. Não dá noção de jogo. E o Doit tem prova, assim. Então a gente só vai rushando aqui. A gente... O Bright... O Bright praticamente não viu a gente até agora. Tipo, ele viu e não viu. Então a gente está tranquilo. A gente não precisa tomar uma perseguição indesejada, né? Só a gente ir rushando, farmando ponto. Tranquilo. Eu acabei de jogar uma partida que eu joguei de forma Stealth. Eu morri. Eu peguei um... Eu peguei quase dois de rank. Só não vou apostar porque ela ficou tão longa. Porque ficou meio entediante, sabe? Eu fiz bastante, bastante gerador. Sério. Então ficou meio entediante. Mas... Nessa daqui vamos ver como é que vai ser. Esse Blight está tomando um jenrush pesado. Desistiu do jogo. Não desiste, não desiste. Só não desiste. Não desiste. Não desiste. Não. Sério, por favor, não desiste, ué. Caralho. Ele está tomando tanto jenrush que, tipo... Ele está desistindo do jogo. Se já não desistiu. Sério, Blight? Poxa. Óbvio que... Se ele desistiu do jogo, eu vou colocar mais uma partida nesse vídeo. Mas aparentemente ele desistiu do jogo porque... Né? É... Ele desistiu. Ele não quer nem mais parar esse gerador. Ele só quer terminar essa partida a qualquer custo. Talvez ele só tenha entrado para pegar a coroa. Está tomando todo esse jenrush aqui. Está ficando até chateado, coitado. Só vamos então terminar. Não vou nem gastar meu Mad. A gente vai levar o Mad pra casa. Tudo certo. Tudo tranquilo. Deixar essa coroa pra... Talvez algum outro sobremente que ainda não está usando. Tipo, parece... Está parecendo que ele está perseguindo a Jill. Mas eu não sei ao certo. Ó, parece que ele está perseguindo a Jill. Se ele dá um hit... Ele tentou. Tá, então ele não desistiu do jogo. Ele realmente está tentando fazer algo. Né? Ele realmente está tentando jogar. Tadinho. Deu um hit no Dwight. É, ele só deu uma... Ele pensou em desistir. Quando na verdade não desistiu. Nananananana. Ruxa. Ruxa a máquina, filho. É, mano. Eu estou de... Né? Eu ia falar desse sprint. Então, bora se estou. É, aqui a gente se camufla aqui, ó. Não precisa de mais nada, filho. Que isso, mano. Mano esse Dwight. C... Essa foi uma das coisas mais toscas que eu já vi no ano de 2021. E provavelmente vou ver na minha vida inteira. Vamos ser bem stealth aqui e tal. Ele foi chutar o gerador e terminaram. Imagina eu ter uma lanterna aqui, ó. Toma. Ele foi chutar o gerador, tadinho. Terminaram na hora. Agora eu vou ser stealth aqui, ó. Tá levando o cara pra longe. Essa é a estratégia dele? Eu vou vir aqui, ó. Com o meu sprint e tal. O legal do sprint é que você pode tentar fazer uma play stealth. What? Olha, ele realmente... Agora ele desistiu do jogo de vez. Agora ele desistiu do jogo de vez. Realmente. Então vamos embora. Eu vou botar mais uma partida nesse vídeo. Eu só não vou jogar agora porque o Antônio tá afim. Eu vou botar uma desanimada essa partida bosta. Mas... Vai ter mais uma partida. Eu só não vou jogar agora. Eu te vejo lá na próxima partida, pessoal. Que vai ser provavelmente daqui a algumas boas horas. Porque, nossa... É páia quando a partida é assim. Então é isso. Te vejo lá na próxima partida. Vamos lá. Ok, vamos lá então, pessoal. E acabou que... Eu nem tô gravando tantas horas depois, como eu falei. Eu só fui almoçar e voltei pra gravar o vídeo. Porque eu já quero deixar esse vídeo mais ou menos pronto, entende? Então é isso. Vamos começar aqui a partida. Bem de boa, bem tranquilo. É. Tipo, o negócio é... Jogar stealth, na minha opinião, deveria ser... Tipo assim... Você meio que joga... Evitando perseguição. Porém, se você for perseguido... Porém, se você for perseguido... Tipo... Não tem problema, sabe? Não tem que tentar encerrar a perseguição de qualquer maneira possível, entende? Como muita gente faz. Tipo... Lupo killer, sabe? É meio estranho falar isso, mas... É. Eu vou jogar um pouco mais assim nessa partida. Uma, Reg. Leon, toma nas costas. Não tem muito o que eu posso fazer por você, Leon. Infelizmente. Mas eu posso jogar stealth aqui... E pegar um save em você. Um save rápido e fácil. Para! Para, Dwight. Te viu. Pegou o Leon. Meu Deus. Belo farm, Dwight. Realmente, você ajudou muito. Assim, foi incrível o que você fez. Yep. Yep, 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 yep. Assim. O Dwight, ele acabou de fazer uma das plays mais avançadas que eu já vi em toda a minha carreira. Nesse jogo. Recomendo que você não faça isso nunca. A não ser que você queira ser odiado pelo resto da sua vida. No DBD. Mano, é só fazer as coisas com calma, sabe? Tipo, mano, por que ele foi formar o cara desse jeito? Ele perdeu muito ponto fazendo isso. Tá, não vou salvar ainda. Agora eu vou salvar. Porque agora ela tá indo pra onde? Não corre igual um animal. Vai com calma. Exatamente. Vou seguir ele pra eu curar ele já já. Pra ele não tomar nas costas. Acho que aqui já tá bom, para. Deixa eu curar você. Assim, totalmente desprezível a play que o Dwight fez. Sem zoeira. Zero respeito por essa play que ele fez. Zero. Não deserve respeito. Agora eu vou fazer ela errar um hit. Não consegui. Ih, ela foi pro Leon. Mano, eu achei que eu tinha curado o Leon. Tá, o Leon. Vamos correr. Vamos correr, Phil. Vamos correr, Phil. Ô, Phil. Corre, Phil. Agora dá pra você pegar um savezinho. Não acha, Dwight? Você não acha que dá pra você pegar um savezinho agora, Dwight? Eu acho que dá, hein? Vamos lupar ela por um tempo aqui. Não por muito tempo, porque... Tentou fazer o fake do século. Agora eu vou perder ela. Não, não vou. Tá, mas agora eu vou correr pra bem longe daqui. Porque pelo menos se eu caio, eu caio longe, sabe? Dá um tempo pro Leon... Se recompor. Apesar que tem loop bom pra cá... Ela tá vindo bem confiante. Parou pro Portrap e eu corro. É isso. É, a gente vai pegar uma perseguição... Relativamente longa, aparentemente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar igual o Rank 33. Dropar essa aqui, Insta. Olha que menina esperta. Vou ter que quebrar. E, assim, tipo... Vamos tentar fazer ela... Ela vai perder o máximo de tempo... Eu vou fazer ela perder o máximo de tempo possível aqui. Basicamente, esse é o objetivo da perseguição. Tomar o tempo do Killer. E não lupar por 39 games. Nossa, eu tô sem addon no meu medkit. Perdão. Eu só iniciei jogo. Sem olhar os addons. Eu acabei de sair da partida do Blight. Nossa, esse DOT tem um gameplay tão avançado... Mano, o que tá acontecendo com esse matchmake? Eu tô no Rank 3. Quase 2, eu acho. E a gente vai... Farmar uns pontinhos agora. Isso aqui foi terminado. Eu quero... Tirar uma trap que ela botou aqui. Ou já foi tirada. Evasão urbana, mano. Deveria ser meta. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção dela. Por favor, Reg. Só vem, vai. Vem. Alguém vai salvar a criança? Tá, tô indo. Se o Leon correr aqui, eu vou ficar puto. Se o Leon vir correndo, eu vou ficar puto. Muito puto. Meu Deus. Tá. Agora a gente tem que correr, mano. É meio que isso. Pode tomar um hit. De boa. Se o Dwight cair ali embaixo de novo... Nossa, eu vou pistolar, hein? Tá, pelo menos ele correu. E ela. Essa partida eu não tô jogando tão esse stealth. Mas é porque o time tá precisando mais de mim. Sendo um cara um pouco mais agressivo. Considerando que eu não fui pro gancho também. Preciso encontrar ali o Dwight. A gente vai ter que dar uma ressuscitada. Tipo, pelo menos ele me curar. Só pra eu não tomar nos olhos. Sabe? Onde que você foi, moleque? Olha o sangue dele aqui. Dwight. O cara desapareceu. Você tá no armário? Mano, se eu estiver aqui vai ser a coisa mais engraçada do mundo. Não. Porra, mano. O Dwight sumiu. Eu não posso perder muito tempo ali procurando ele. E não tem como eu entrar ali no porão, mano. Não tem como eu entrar ali no porão. Sério. Impossível. Impossível. Não tô analisando. Ela vai morrer. Foi mal. Mas não tem o que eu fazer, não. Tipo, se o Dwight tivesse me curado ali, terminado de me curar. Seria outros quentes. Porque eu ia estar de boa. Eu ia estar curado. Eu ia poder fazer uma play. Mas assim, seco. Machucado. Eu não conseguiria salvar. A única coisa que eu conseguiria fazer seria ir pro porão. E prejudicar ainda mais o jogo, sabe? Não vale a pena, na minha opinião. Eu tô pensando seriamente em deixar o padrão do canal, três partidas por vídeo. Dá um pouco mais de trabalho. Mas como a frequência do canal diminuiu um pouco, dos últimos dias pra cá, das últimas semanas pra cá. Pra me focar um pouco mais na qualidade das partidas também. E na qualidade do vídeo em si. Eu vou tentar colocar como natural, padrão do vídeo, três partidas. Porque daí fica um vídeo, talvez, tipo, um pouco mais longo. Vai ficar um pouco mais longo, ó. E mais... Sei lá. Mais... Mais conteúdo pra quem gosta, entende? Bom, mas a gente tá jogando stealth, assim como todas as outras partidas. Então a gente tá... A gente ainda nem foi pro gancho. Então tá bem, safe. Eu vou terminar o último gerador muito em breve. Ela vai tomar. Porque, tipo, ela não tá nem tentando proteger isso daqui. É até estranho. Ela não tenta proteger o gerador. Ó, ela tomou dois geradores, praticamente. E vamos ver que ia abrir. O Leon tá de parabéns. Tá durando muito tempo nessa última perseguição dele. Muito tempo mesmo. Nossa, tô até surpreso. O cara foi farmado. Tipo... Eu não criticaria ele. Por exemplo. Todo mundo fala sobre desconectar. Eu não criticaria o Leon em desconectar depois de um farm daquele do White. Eu não criticaria. Honestamente. Não criticaria. Sabe por quê? Porque... Olha esse do White abrindo o portão e indo embora. Insta, filho. Tipo, não tem muito que ele possa fazer. É alto. Olha o Leon ali. Vem, Leon. Você chega. Tá safe. GG, mano. É. Tó. GG, parabéns, mano. O Leon jogou muito bem. Carregou nas costas. Tô anisando. O cara jogou muito. A gente pegou uma perseguição mais ou menos longa. Fizemos geradores. Fizemos save. Basicamente, a gente fez tudo necessário pra pegar um pip. E o pá de rank. Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que você tenha curtido. Se você curtiu, por favor, não esqueça de avaliar de forma positiva ou negativa, talvez. Né? E é isso. Não esquece de dar uma olhada nas minhas redes sociais. Tá tudo na descrição aí os links. Vai ajudar muito se você quiser me seguir no Instagram, no Twitter. Entrar no meu servidor do Discord. Que tô quase todo dia jogando lá com o pessoal do Discord. E como sempre, se você for um player stealth, a maioria das partidas você vai ser o que mais vai pontuar. Então, eu não vejo tanta... Eu não vejo desvantagem em você jogar de forma stealth. É uma forma mais inteligente de jogo, entende? Eu acho a forma stealth de gameplay a mais interessante de todas. Não tô nem brincando. É legal ser perseguido e tudo mais. Mas... Stealth é meio que, né? É mais legal, eu acho. Eu acho mais legal. Não jogo assim, mas eu acho mais divertido. Tipo... Eu não sei explicar. É um pouco mais entediante. Só que você ver o seu time ter avanço na partida, você dar avanço no jogo assim, é satisfatório, sabe? Espero que eu tenha conseguido me explicar direito. Então é isso. Também... É isso. Acho que eu falei tudo. Então é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu te amo. E até o próximo vídeo, mano. Tchau, tchau.